Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo da Autogiro, certo? Ó, CB300, vamos dar início a montagem do motor, nossa mano, olha que top, ó, motorzinho tá aqui rapaziada, ó, motorzinho parte de baixo nunca foi desmontado, a parte de baixo o motor é original, tudo original, o cilindro tá aqui, ó, tá aqui na parte da retífica, meu pistãozão tá ali, pistão 82, ó, meu vai tornear ali e fazer a taxa ainda, tô querendo montar agora no álcool, acho que vai ser só álcool essa moto agora, hein, fazer taxadinho pro álcool, o que você acha que é o E, álcool ou gasolininha? Tá achando álcool, né, resfria mais o motor, esse pistão aqui não aguenta muita temperatura rapaziada, é um pistão aí de carro, né, meu, eu tava até pensando em vender esse pistão aqui, mas cara, eu não vou vender não, porque se eu começar a vender e começar a dar BO nesse pistão aqui, aí eu vou arrumar pra cabeça. Vamos ver quanto que pesa um pistão desse aqui? Cadê a balança aqui dentro aqui? Vê quanto que pesa um pistãozão desse aqui? Vamos ver aqui quanto que pesa, rapaziada, o pistãozinho, deixa eu ligar a balança aqui, ó, ó, é que tá com o pini tudo aqui, rapaziada, ó, 331 gramas, eu acho que eu vou dar uma aliviada nele pra ele ficar mais, pra ele ficar mais leve aí, comande, filé do boi, aí top, hein, só jatear ele aí pra ficar legalzinho, bonitinho, ó, rapaziada, ó, sem o pino, ó, rapaz, pino pesado da miséria, bicho, aí que, eita pino pesado, ó, tirou o pino, ó, 271 gramas, rapaziada, a gente vai deixar ele com o mesmo peso do pistão original da CB300, certo? Então, deixa eu voltar o pistão lá pra retífica, pra fazer a retífica lá, ó, fazer o brunimento aqui, né, aí, ó, ó, o pistão já entra já, rapaziada, ó, tá vendo? Só fazer o brunimento ali e pau, né? Tá, vamos já? Rapaziada, a moto já entrou na ronda pra fazer a montagem, porque tô querendo levar ela sábado junto, pra não passar junto, a moto do Mike, a gente vai começar a montar hoje também, que é tudo ali, já chegamos aí, cabeçote tudo pronto, só montar, tô querendo levar ela pra passar no dinamonto do Paulinho, já falei que o Paulinho, então a gente tem que pressa de montar essa moto pra sábado, pra levar. Você tá querendo quebrar doido o motor? É, tomara que não, né, tomara que não, tomara que não, então, galera, ó, tá aqui, o pistão ainda falta aqui, fazer, rebaixar e fazer as cavas, só que o Cauê desmontou lá, a Mânica lá, a Mânica que ele fez lá, já desmontou, já que ele fica querendo mudar toda hora os negócios lá, que o bicho é meio doido, e eu vou ter que dar uma saída agora, vou ter que viajar, que vai ter uma surpresa, vai ter uma máquina nova, galera, chegando pro canal e pra loja, né? Você faz pro canal lá, faz pro canal, então eu vou lá negociar essa máquina, hoje, então, enquanto o Cauê vai arrumando a fresa lá pra fazer as cavas aqui, porque esse, como é quatro cavas, é mais difícil de fazer no turno, vai ter que fazer lá na fresa, então, eu vou deixar na sua responsa, o Seymour não tá esperando aqui, porque eu vou voltar só de, praticamente à noite, de tarde, aí amanhã cedo, se eu chegar muito tarde, amanhã cedo, a gente finaliza ligando a moto, então, faz a pré-montagem aí, pra você ver o quanto que a opção tá passando aí, pra não ter erro, vou quebrar o motor aqui, ó, ó, um rapaz, o bagulho vai ficar louco, enfim, vou passar o quanto pra galera aí, e falei que eu tá ciente já, o quanto que vai tirar, mas só pra você entender, pra você ver isso, vai que não, eu não vou tá aqui, vai que dá uma ramelada, né? Ninguém sabe, né? Vem que dá. Ramelada. Vai que dá uma. Vai ter que tirar daqui, ó. Ah, não entra aí? Bem lembrado. Mas o carro eu já tenho em mente, vai dar certo, pode passar, eu ia mostrar pra galera o tanto que passa aqui, falar um pouco, mas vai ter que tirar aqui, galera, ó, vai ter que tornear as lateral do pistão aqui, então, lá na frase, o carro já faz tudo, já faz isso, só que eu não vou tá aqui pra gravar, então aí também vai ser um trem demorado. E o que? Já a gente tinha tudo pronto, tudo é pra montagem, só que, como eu vou sair, eu tenho que montar essa moto por hoje, ó, tem que montar essa moto, eu tenho que deixar, mas eu tenho que deixar com a nossa fã de um dia pro outro, não tá assim como funcionar na manhã, ou funcionar hoje no final da tarde, né, na boca da noite, aí já não dá pra moto, mas eu acho que é melhor que chegar amanhã cedo, né? a gente já monta hoje, pode ficar montado, e amanhã cedo, aí a gente vai funcionar logo, então, é, não tem segredos aqui nesse tempo, só que vai ter uma nova novidade da moto que eu vou revelar agora, galera, vocês podem ver que quebrou um pistão no meio, muitos falaram que a pistão não tem que quebrar tudo, e essa moto, ela tá trabalhando no limite do ideal ali, tá mais pra cá do que do ideal, e começou a dar uns B.O. a gente vai precisar uma injeção, mano, queimou, a gente queimou dois módulos, não sei como, a futebol, a futebol, a futebol, a futebol, tava instalado de boa, começa a piscar a injeção, e a móvel começa a ficar louco, e eu fiquei bravo, fiquei muito bravo, a futebol tá fechado, então a gente não conseguiu ainda buscar a futebol, então a gente vai ter que esperar passar essa quarentena aí, pra gente ir lá na futebol, retirar a nossa FT com a 150, que a gente vai montar pra ficar com a 150, então por enquanto, para acabar essa quebração aí de cabeça, e essa quebração de pistão também, que eu acho que esse pistão aqui, não sei se vai durar muito tempo, mas que que eu decidi fazer, a móvel tava gasolina, agora vou montar no álcool, já vai dar uma resfriada, vai ser no álcool, e eu vou montar... o nego vai mexer no cabrador, galera, entenda, vou montar o cabrador, ah, mas você vai pegar uma moto injeção, vou montar o cabrador, eu falei que a moto tá com melhor uma injeção, então eu vou arrancar aqui, não vou arrancar nada, diz o Cauê lá que ele vai decidir adaptar um CDI aqui, porque eu quero andar com um CDI, ele falou que vai fazer, ô Cauê, você vai adaptar um CDI aqui, porque eu falei, se for pra tirar o cabrador e enganar, enganar o Vito pra dar cabrador, não, aí a moto não corre mano, aí tu vai dar 150 corola no girarão, você é louco, então eu vou pôr um bom CDI, ela pôr um CDI nela aqui, vou pôr um cabrador, um cabrador de Saara, 350, tá bom demais com o motorzinho de 320, vai aumentar meio vinímpio, vai dar o que, ó, 322, cilindrada, fica uns 320 e pouco, né, nem fez o cálculo aí. Não dá nada, vai ser um... É, eu nem tô meio vinímpio só, não tem trússia, não tem nada, junto com a manguinha ali, segredo danado, então a moto vai ser carburador, a gente vai passar no Paulinho carburada, metanol, e metanol vem pra dentro dele. É, metanol, é. Por isso que eu queria pôr um cabrador lá e por isso que eu consigo usar o metanol, pra gente saber que o metanol tá no alto da madeira, certo? Não tem opcional de água no metanol. E eu quero passar pra ver a cavalaria, pra ver o que vai ficar, beleza, vai tá no metanol? Vai dar um pouquinho mais cavalaria? Vai, mas pelo menos não vai conseguir quebrar o pistão. Eu acho que o metanol é frio, não vai, dando que ficar o pistão ainda não. Então, vou deixar na mão o deleguinho aqui, ele vai fazer, ele não vai fazer pra levar não, ele vai colocar esse motor aqui, e depois quando eu chegar, a gente finaliza já. Já deixa tudo certo aí, o carburador, o Paulinho vai deixar o pote preto já, arranca o pote preto, arranca a mangueira, vai fazer o sistema do tanque pra descer um combustível. Então, não tem ninguém pra fazer esse trampo aqui, isso daqui não vai dar velocidade, porque não vai demorar muito o vídeo. Então, se você tá atrasado? Já tá atrasado já. Então, tá aqui, depois o nosso motor aqui, a gente volta já com tudo no lugar, pra gente funcionar esse motor, que sabe, se der tempo, a gente tá lá com o Paulinho, pra ver a cavalaria, e ver também as pessoas jogando, vai dar só uma passada de 200 por hora. Eu queria que passe, pra dar uma sentida aumentando na rodovia, mano. Não, 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 não vai passar mais de 200 por hora, eu vou dar. É, depende da produção, não vou mexer na produção algum lugar, pra querer dar um monte de mensagem final. O que é isso aí, rapaziada? Daqui a pouco a gente volta, funcionando tudo. Bom, galera, ó, o Rick falou, lá que eu tava no vídeo, que ele ia viajar pra fazer uns negócios lá de uma peça nova, sei lá o que ele falou lá. Eu vou fazer uma trollagem nele, por quê? Ele odeia, mas odeia motor preto. O que que ela vai fazer, Dani? Ela vai trollar ele. O que que eu vou fazer? Ó, o motor, chega aí. O motor tá aqui no quadro, já montadinho, filézinho, a gente já finalizou ele. Só que o que eu vou fazer? Vou pintar o motor de preto, porque ele odeia motor preto. Mas vou pintar de qualquer jeito, ele não precisa ser coisa bonitão, só pra ele... Tem que tomar nu... Tem que tomar nu... Tem que tomar nu... Não... Só pra ele se arrombar todinho. Bom, eu vou pintar de preto, agora eu vou tirar o motor do quadro, vou levar lá pra baixo, lá, e vou pintar lá embaixo. Beleza? Ó, só, a única coisa que eu não vou pintar aqui é as tampas, porque ele tem um ciúme nessas tampas aqui. Falou, nós íamos pintar as tampas dele, não sei que cor lá, cromar, é polir, ia polir. Aí ele falou, não, eu gosto da tampa original, não sei o que, mas tem um ciúme nessas, mas a única coisa que eu vou tirar é as tampas. Mas o meio do motor eu vou pintar é tudo de preto, eu vou falar um batudo. Tem que ser ligeiro, antes de ele chegar, mas eu acho que ele vai chegar mais tarde, né? Com ela, senão ele vai estar fechado. Ó, o pino é nosso, tu cumpre-se, vamos pôr o pino no B.O. Fala, fala pra ele, que não tem um gosto de beber um treco. Não, ele pode não ser sentado assim. Pode assim, ó, trata assim, ó. Ó, o pino tá no B.O com nós aí, neguinho. O pino também ajudou nós. É, não, eu joguei o pino aí, ó. Pega a chave aí pra você ver. Se inscreve nos meus vídeos lá, é melhor do meu dinheiro, é cada hora. Trollando o cu. Ó, o Cauê tá, o Cauê tá participando da trollagem também. Por que? Porque você vai ter, mas todo mundo vai dar embora. Segura pra ele segurar o motor, porque encosta aí. Pela no motor aí. Pela no motor aí. O que você tá fazendo? Ó, o Jão também tá no trollagem. Tá, também. Mas tá, tudo que você tá fazendo? Mas tá trollando o Rick. Vai ficar o motor. Que cor? Olha o cara aí. Olha o cara aí. Olha o cara aí, o quanto o Rick odeia o motor dele. Você tá fazendo isso? Vou me dar de novo. Amanhã você dá essa carteira, Bill. De trabalho. Você tá fazendo isso? Olha o cara aí. Vamos dar de novo. Vamos dar de novo. É, Bill? É, Bill. É, Bill. Rapidão. Porque se ele encarar muito, depois dá pra arrancar, entendeu? Ele vai ficar encarado, tem certeza. Mas vai daqui a cima, vai daqui a cima. É só tampar as tampas mais ou menos aqui. E pinta aqui. Não pode tentar aqui também, não. É, vai ficar no meio aqui, ó. Mano do céu. Mano! Aaaaah! Que interessante. Ô, Rick. Ô, Rick, aqui, ó. Ô, Rick. Tá ficando bonito, meu. Ô, Rick, tá ficando bonito aí. Olha lá, rapaz. Galera, tá acabando a bateria da câmera. A gente vai levar pra carregar e depois a gente vai voltar com o motor no quadro lá pintado. Beleza? Demorou, é nóis. Galera, o Rick acabou de chegar lá. A gente pegou a câmera correndo aqui. E aí, rapidão. A gente vai filmar de qualquer jeito aqui. O Rick tá lá fora. Já montei o motor no quadro aqui já, ó. Tudo bonitinho. Coloquei escape, ó. Só não vou conseguir ligar hoje porque tem que fazer o chicote e tudo e tal. Como você sabe? Olha lá, porque tá correndo tempo. Ah, demorou. Olha lá, o bicho tá batendo na porta lá. Vamos ver a reação dele. O que que ele vai... O que que ele vai falar? O que que ele vai... Eu tenho certeza que ele vai odiar esse... Essa pintura aí. Ô, Lê. O que que você acha que o Rick vai falar da pintura? Ele tá batendo lá na porta lá. Acabou de chegar. Vai ser uma banada fora. Vamos lá filmar a reação dele lá. Ô, não vai entrar não, fi. O que que foi? O que foi? Você tá querendo bater na porta aí? É, o Rick tá batendo na porta, ó. Fala, fi. O que que você quer? Eu quero entrar. Eu entrei, ó. Olha o que tá afrontando com você aqui, ó. O que que tá acontecendo? Eu roubei sua câmera, fi. Hã? Eu roubei sua câmera e tô fazendo vídeo. Eu roubei os caras, mano. É nada, mano. É nada, mano. É nada. É, não sei. Por quê? Ah, desvamos vendo sua moto lá. O que é pra moto, não, né? Ah, eu peguei ligar ela lá, mano. Foi do barulho e eu desliguei. Mano. Será que ela montou certo o barulho? Por que você falou da porta lá na porta? É isso mesmo? Essa moto não tem igual meu fato? Mano, essa câmera fica top, hein? Hã? O cara fica bonito, hein? Ih? Tu tá gravando mesmo, mano? Tô, tô gravando, fi. Peguei na correria lá a câmera lá. Tô, tô vendo o cara não abre a porra do bordão, mano? Agora, agora quem vai filmar os vídeos só é. Olha, tem que olhar aqui, né? Porque senão eu fico olhando lá em cima lá. É, se empolgou. É, se empolgou. É, se empolgou. É, se empolgou. Vamos lá ver o meu motor lá? Dá pra dar uma ligadinha. Dá pra dar uma ligada? É. Não, dá pra dar uma ligadinha. Hã? Não, dá pra dar uma ligadinha, né? Pra você não escutar o barulho, hein, caralho? Falou que ligou, fez barulho e parou. Agora vai dar uma ligadinha? Vai acabar de bagaçar? Vai escutar barulho? É. Vai lá, vai. Rapazes, já quebrou o motor, nem mano. E montou direito. Vai indo lá, vai indo lá que você vai ver o negócio que eu aprontei lá. Tá vendo que tá sem banco? Tá. Não, velho. Só uma ligadinha, só. Não está, você põe? Já põe, já. Tem que rodar pro GRS? Aham. Mas aquela curva ali é muito fina demais, mano. Vai ter que ser o Dório mesmo, ó. Galera, acho que ele nem vira ainda. Vai ter que ser o Dório, ó. Porque a curva ali é muito fina demais. Será que eu conseguir arrumar? Hum. Ah, mas ficou bem bonitinho o GRS aqui, né? Tá. Não. Você não viu nada diferente aí no motor, não? Olha esse cara, mano. Você é merda mesmo, hein? Eu falei, eu falei, eu não vou pintar as tampas. Eu tô olhando o escapamento aqui, mano. Olha aí. Cagou no motor. O que você achou? É, não é meu cilindro, você não gira? É verdade, filho. É meu cilindro até o vídeo. Isso. Olha lá, ó. O cara de táxi. O que você acha? Eu acho que você vai tirar, você vai passar o removedor, não é só isso? Oh, nada. Daí não sai mais não, porque é tinta automotiva. Mano, você pintou o meio da carcaça? Tudo? Rapaz, você não sabe no vídeo que eu aprontei com isso aí. Como você pintou o meio da carcaça aqui? Fica de qualquer lugar? É. Olha aí, Juninho. Oi, Juninho. O que você achou? Cagou no bagulho. O cara pintou no spray, cara. Olha lá, ó. Aqui, ó. Verdade. A prova do crime aqui, ó. Cagou no bagulho. A cara do Rick, ó. Tá triste o bicho, velho. Você vai tirar, ué. Vai jatear, filho. Não vou. Eu não vou dar essa moto preta assim, não, filho. Ele vai dar embora. Ó. Cabe aqui. Quando eu comprei essa moto aqui, eu já xinguei tanto o dono. Por causa desse negócio preto aqui, ó. Ele me deu R$1.000 de desconto. Só contra o nome preto, porque eu não queria comprar moto. Quanto o nome preto aqui, ó. Eu queria a original. Ô, filho, desliga aí pra nós aí, por favor. Não dá pra escutar aqui. Mostra um pouquinho de respeito aí. Nossa, ele tá gravando sem gravador ainda. O gravador deu um beozinho, mano. Ih, dá nada. Ele vai xingar agora, que os áudios vai ficar ruim. Vai ficar meio ruim, mas é isso mesmo. Vai ficar ruim. Olha, eu tenho que olhar aqui na câmera. Só quero ver lá que eu vou editar esses vídeos aí. Como que vai tá o áudio? Quer ver. Bagulho bonito. Olha lá que moto da hora lá atrás, mano. Mas, dá pra dar partida aqui pelo menos? Não dá, eu tô falando. Nem liguei ainda, porque tem que fazer o chicote. Ah, não fez chicote ainda não? Mas, ó. Só o cobrador você precisa adaptar aqui já. Não, mas pode mostrar já? Ah, pode. O cobrador pode. Ó. O cobrador já tá no lugar. Bonito. O cobrador ficou meio tortinho, mas... É porque é muito grande, né, mano? O bagulho, né, mano? Ó. É difícil ter medo, ele é mais pequeno, né? Eu tenho certeza que vai ficar errado. Mas, neguinho vai ficar na paz. Eu pintei tudo. Olha a cara de tacho dele aqui, ó. Ó, vamos focar na cara dele aqui, ó. A sorte de suco que você não mexeu nas tampas, senão eu tinha matado vocês. Não, vai ver, rapaz do céu, ó. Vou voltar pra cá. A sorte de suco que você não mexeu nas tampas. Ó. Ó, vou falar pra você aí. O que aconteceu? Eu tava pintando, mas sujou tudo a tampa aqui, ó. Sujou tudo. Eu tive que tirar a tampa. A sorte, a sorte que... Eu vi que vocês pintaram a tampa aqui de cima também, mas ainda bem que o regulador vai sair. Porque a tampa é polida, você sabe, né? Essa tampa aqui é polida. Era polida. Era polida. Era polida. Você vai tirar, ó. Eu puli. Então, isso que eu ia falar. Você tem que polir. Então, você vai tirar o removedor, vai polir tudo de novo. E você vai achar o cilindro e o cabeçote. Mas vai ter que desmontar o motor de novo. Me arrumbei todinho. Você tirou esse motor do quadro pra fazer isso? Tirei tudo. Tirei. Tirei. Aí manchou tudo a tampa. O que que eu fiz? Peguei, tanquei a tampa, acabei de pintar o meio bonitinho. Depois eu coloquei a tampa de novo. Um minuto que eu saio da loja, um minuto que eu saio da loja. Porque o que? Eu fiquei nem... Não fiquei nem um dia inteiro fora. O cara, ninguém vai e caga. O cara, eu falei pra ele, mano. Falei, mano. Cagou no bagulho. Falei, já acordei, tomei um café. Falei, vou chegar na oficina, né? Já vou dar um rolê de CB300 de novo. Já tava com saudade. Aí, vai lá. Achei que o motor nem tá funcionando. E tá ficando de preto. Olha a curva do fiapamento que o cara me coloca aqui ainda. Mas eu vou falar pra você. Não, mostra essa curva aqui, mano. É muito fino demais, mano. Mas ficou feio demais, mano. Esse bagulho preto. Essa curva aqui, vixe, você é louco, mano. Tem que pôr outra curva aqui ainda. Não, mano. Não vai colocar o Dory. Não vai ter que pôr mesmo com o Dory. O que você vai fazer também? Digou? Não. E conta aí, você gravou muito vídeo pra fazer essa carniça aqui? Não, pô. Tá aí uma hora. Tá aqui na câmera ainda, que depois você vê aqui. Porque vai ter que postar o vídeo no YouTube. Você que edita o vídeo? Quem que edita o vídeo? Então, depois que você vai editar, vai se arrombar todo dia. Porque eu fui gravando que nem louco. Então, quer dizer, resumindo, não vai funcionar a moto nesse vídeo, então. Não tá nem ligando. Agora eu vou xingar. Será? Brincadeira, eu quero que a moto funcionando, Pim. Só no próximo vídeo. Essa é a missão pra você fazer a moto funcionando. Esse cara foi pintar o bagulho. Mas tem que fazer um cowboy, não deu um pescote ainda. Tá com a central aqui ainda, ó. Nossa, a central aqui já deu 200 por hora já. A central aqui tá queimada, queimou. Quem quiser comprar, a central queimada. É, queimou a central. Por que eu vou carpocar o cabrador nessa birossa aqui? Vamos tá? Injeção é boa, mas tem que tomar um pouco técnico, né, mano? Rapaziada. Não tapa na cara. Tem um flash de mania de preto aí, ó. Agora eu quero carregar um preto aí, ó. Fica desgraçado, mano. Olha a cara do Juninho. Olha a cara de... Mano, tô mal pintado, cara. Tô mal pintado. Mano, parece que... Eu quis laver a máquina e deu certo a máquina. Amanhã tá aqui, Pim. É? Amanhã vai ter vídeo aí. Amanhã que eu falo. Depois do vídeo dessa carnice que ele fez daqui, ó. Ele vai tá vendo aqui no vídeo, né? Próximo vídeo aí, eu acho que o próximo vídeo. Ou talvez o próximo do próximo do próximo. Vai ter vídeo já. Eu acho que vai tirar só amanhã, só, mano. Não vai conseguir ir. Isso porque tem que até entregar hoje. Mas... Eu acho que vai entregar só amanhã. Mas é top, vocês vão lá? Ah, é simplesinho. É o que o dinheiro deu pra comprar, né, mano? Não adianta dar um... Não adianta, não adianta. 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 Não adianta dar um passe maior que a perna. É o que tinha na caiteira, né? É o que tinha na caiteira da hora, não, mano. Obrigado, Ninguinho, pela cagada. É isso aí, rapaziada. Demorou, é nóis. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.